Então, primeiramente, o objetivo maior é criar oportunidade de interação entre esses jovens cientistas e os avaliadores especialistas. Essa interação acontece em cada fase da avaliação. Mesmo agora, na pré-avaliação, quando os avaliadores só têm um relatório para olhar, os comentários, sugestões que os avaliadores fazem são enviados para os jovens. Não é bem uma troca, mas existe um feedback e uma pequena interação. Além dessa oportunidade da pré-avaliação, nas avaliações online, nas avaliações presenciais, ocorrem tantas trocas e tantas oportunidades que surgem só por meio dessa conversa do aluno poder apresentar seu projeto, argumentar, mostrar o que ele fez, ouvir dicas, sugestões do especialista, isso vale por tudo que a gente faz na feira. A gente tem relatos também de jovens que conseguiram trocas de cartões de visitas com os avaliadores, visitas a laboratórios, oportunidades de estágio, situações que ocorrem em paralelo à FEBRAS. Então, esse é o nosso objetivo principal. Mas também o nosso segundo objetivo é incentivar o desenvolvimento desse tipo de trabalho nas escolas da educação básica. Então, isso é também muito importante. E, por fim, nós temos também prêmios para distribuir, então, o nosso terceiro objetivo. Esses objetivos estão em tamanhos diferentes justamente porque, realmente, a importância do primeiro é muito além do segundo e do terceiro. Muito bem. Então, os critérios que a FEBRAS adota, eles podem ser classificados em três grandes blocos. Nós temos critérios de avaliação do aluno, nós temos critérios de avaliação do projeto e nós temos critérios de avaliação dos materiais. Na fase que nós estamos agora, na pré-avaliação, a gente só tem o relatório ou o artigo que os alunos nos enviaram. Mas, quando a gente tem as avaliações online ou as avaliações presenciais, aí, sim, o avaliador pode também atribuir conceitos para a atitude do aluno, para a criatividade, para o desenvolvimento do projeto, o rigor científico usado. E os materiais são diferentes dependendo do formato. Então, na avaliação online tem o relatório, mas também tem o pôster, tem o vídeo. Na avaliação presencial, muitas vezes tem o protótipo, tem materiais colocados na bancada, tem o diálogo de bordo. Então, dependendo da situação, são critérios diferentes. Agora, também é muito importante ressaltar que a gente orienta os avaliadores a avaliarem o aluno dentro do seu contexto. Mesmo na fase que a gente está agora, o relatório de um aluno, de uma grande capital, o aluno estuda numa escola de ensino médio regular, ele estuda numa escola de ensino médio integral, ele estuda numa escola técnica, ele estuda numa escola particular, ele desenvolveu o projeto na sua escola, ele desenvolveu em parceria com o grande instituto de pesquisa. Então, tudo isso é levado em conta na hora de atribuir os conceitos para os critérios. Quanto à BNT, nós sugerimos, isso ocorreu ao longo dos anos, nós sugerimos que os alunos adotem as normas da BNT para criar os materiais como relatório ou artigo. Mas é apenas uma sugestão. No início da FEBRAS, a gente recebia os relatórios do jeito que vinha, de qualquer forma, em qualquer documento, e às vezes era só um cronograma de atividades. Mas, ao longo do tempo, nós fomos introduzindo conceitos, normas, para tentar puxar mais para o lado científico, que nem o artigo que a gente introduziu há poucos anos. Quanto ao plágio, temos também que lembrar que, muitas vezes, quando a gente fala o que significa pesquisar um assunto, então, quem está começando acredita que pesquisar um assunto é abrir a internet em um buscador como o Google, colocar uma frase e buscar, e a partir do que surge na tela, copiar e colar o conteúdo encontrado dentro de um documento. O LDS é o relatório de pesquisa, no caso. Então, aos poucos, a gente também foi introduzindo recomendações, explicações, que a gente só pode citar o trabalho de outro, a gente só pode falar do trabalho de outro, citando a fonte original, que a gente tem que verificar as fontes que a gente está citando. Enfim, aos poucos, a gente foi introduzindo esses conceitos, certo? Agora, tem também, às vezes, acontece que um ou outro avaliador busca o projeto que está sendo apresentado na internet e encontra o mesmo projeto apresentado alguns meses antes. Então, isso ocorre porque a FEBRAS adotou o conceito de feiras afiliadas. Então, nós temos em torno de 130 feiras que são afiliadas à FEBRAS, que ocorrem ao longo do ano de 2022. Elas se inscrevem para se afiliar à FEBRAS, e a partir do tamanho da feira, das características da feira, nós alocamos algumas vagas para os melhores projetos daquela feira. Então, um projeto que participou de uma feira em julho, por exemplo, ou em junho, e foi contemplado com a vaga para a FEBRAS, vai se apresentar na FEBRAS 2023 com o mesmo projeto que ele apresentou em junho. Então, isso nós não consideramos autoplátio. E, por fim, que eu não queria falar muito, queria falar só 10 minutos, eu coloquei aqui uma recomendação que a gente vê na feira internacional. A feira internacional chama ISEP, International Science and Engineering Fair. Vocês me desculpem que ela tem inglês, mas que em inglês soa muito bem e rima. E o que essa frase significa? É uma orientação geral para os avaliadores, para eles identificarem os melhores projetos, para a gente poder reconhecer com prêmios e destaques, mas muito importante é incentivar todos os demais que participam da feira. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.